Salve, salve meus amigos, bem-vindos a mais um episódio do Prosa Sem Nexo, o podcast mais sem nexo de Guarulhos, isso eu posso afirmar pra você, lembrando, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, isso é muito importante pra gente, dá aquele engajamento meio chuchu, beleza, certo? Mas antes de a gente falar com o nosso convidado, primeiramente aquele Jabatime, o Jabatime sagrado que todo mundo gosta, todo mundo curte, quando você tá precisando de uma luz, essa luz é o Jabatime, certo? Pra você, meu amigo competente, se tivesse um curso na Harvard, incompetente, quebrar a porra do celular, quando você vai tentar destravar, corta seu dedo, você fica indigente, sem digital, fique tranquilo, quem vai salvar sua vida vai ser o CaioTecCell, arroba CaioAnderlandTecCell, com dois L's, WhatsApp, 93206-9887, telefone 95888. 94404-0448, lembrando que se falar que veio pelo Proza, você vai ter 10% de desconto no pagamento à vista, quebrar seu celular, vá com a CaioTecCell, certo? Pra você também, meu amigo competente, pô, não sabe nem cozinhar um ovo, tá ligado? Fazer com ovo mexidão, não tem nem um pãozinho pra fazer, que ketchup, vamos deixar tudo no grau, vamos cozinhar. Mas se tiver uma preguiça muito extrema, quem vai salvar sua larica vai ser o RawGarden, arroba RawGarden, WhatsApp, 96467-1200. Rapaziada, comida e cerveja é artesanal, tá? Não tem nada radioativo, corrosivo, químico na sua comida, então vai descer tudo liso, tudo mil grau pra você ficar com a pança cheia, certo? Experiência, história e exclusividade. Pra você também, meu amigo, quer deixar sua careca brilhando em diamante, joia rara, rubi, ou quer fazer aquele disfarce na quarentena, ou furando a quarentena, que eu tô ligado, você tá furando a quarentena? Mas, fique bonito com o Flávio Barbeiro, arroba Flávio.Barbeiro, WhatsApp, 9977-8528. Lembrando que se falar que veio pelo Proza, vai ter um desconto no corte, aproveite essa oportunidade e fique bonito, dá aquele tapa no talento, certo? Pra você também, meu amigo, quer dar um pump no seu currículo, quer começar a rimar inglês, quer parar de ver filme legendado, quer ser um cara bilingue, pô, de chavar nas empresas? Essa escola que vai te ajudar vai ser a Escola Elmo, WhatsApp, é 94313-6805. Se falar que veio pelo Proza, você vai ter matrícula grátis, aproveite a oportunidade e dá um pump no seu currículo, tá? E também pra você, meu amigo, quer ser a nova estrela, trap star, naquele jeito, glock na cintura, ali no copo, fazendo os pecinhos, naquele jeitão, então você comece bem com alguém que manja do assunto, certo? E ele é o IceDuke, arroba IceDuke, WhatsApp, 98959-6093. Se falar que veio pelo Proza, você vai ter aquele descontinho na Rec, Mix, Max, Prod, certo? Então aproveite essa oportunidade. E agora, falando sobre o nosso convidado, ele, que é cria de Guarulhos, certo? Pra algumas pessoas que achavam que eu era louco, sim, ele fazia a parte da banca que eu criei junto com o Pelitro, o Campus, todo mundo fala assim, não, esse gorda é louco, esse gorda aí tá chapando as ideias antigas, não. Ele já fez parte. Ele que tem 2.068 seguidores, 101 ouvintes mensais pelo Spotify, no canal solo dele tem 5.971 visualizações totais, ele que tem a música Implacável, Coach Freestyle, Coach Freestyle, Flo Roça Roça e o recente lançamento dele, que é o Tic Tac, com a participação do convidado que já participou pelo Proza, OniMode. Rapaziada, uma salva de palmas para o meu aliado, Tigas. Salve família, queria agradecer primeiramente a oportunidade de estar presente aqui, certo? Queria agradecer ao Oni aí, que você citou já, mano, também pelo feed, porque esse som tá bala, quem não viu, vai ouvir Tic Tac, já bateu 1K, tá ligado? Acho que tá com 1.200, tá ligado? Se eu não me engano. Foda. E muito foda, mano, só agradece o espaço, tá ligado? Convite, muito louco, parça. Cara, uma curiosidade, vocês gravaram onde? Porque ontem vocês gravaram uma vitrine de uns carrão, eu falei, cara, onde os caras? Isso aqui tem Guarulhos, mano? Eu falei, porra. Aí ele na Paulo faz assim, né, viado? A gente... A gente... Olha as ideias. Ele falou assim, pá, queria... Mano, a gente fez o som, ele mandou a guia, eu falei, foda. Aí eu gravei, ele curtiu pra caralho, ele, viado, já vamos fazer um clipe que eu tô ansiosão. Eu falei, tá porra, mano. Clipada já de cara. Peguei, falei, vamos. Aí ele deu um salve, falou, mano, encosta aqui nesse dia, pá, falei, demorou. E a gente foi, mano. Só que não tinha um lugar pra gravar, tá ligado? A gente tinha várias ideias de roteiro, pá. A gente queria ir lá em São Paulo, mano, gravar na Praça da Roosevelt, que tem o relógio, tá ligado? Tic-tac, faz todo sentido, pá. Só que de cara assim, eu falei, muito foda. Isso que eu tava sem grana, mano. Eu falei, porra, não vou ficar nas costas dos caras, né? Eu falei, mano, vamos tentar fazer um bagulho aqui em Guarulhos, que eu acho que também vai ficar bala, mano. Aí na Paulo Facine, tá ligado? Aí eles, não, demorou. E passando a Paulo Facine, os caras queriam gravar numa rua que tem, depois do... Daquela padaria, parça, como que é? Ah, minha mesma esquita é a... Maria Cereja, sei lá. Isso, Maria Cereja. Maria Cereja, acho que é Maria Cereja. Aquela top, né? Isso. Aí a gente passou essa rua e estacionou. Só que andando pelo Facine, tá ligado? A gente no carro ouvindo som, pá. Eu, mano, passou assim, eu vi o bagulho todo iluminadão, branco, os carrão. Falei, você é louco? Aí eu fiquei quieto, tá ligado? Fiquei quieto. Os caras estacionou. Falou, e aí, onde que nós vai gravar? Eu falei, família, ali na frente tem um bagulho top, mano. Vamos lá, parça. Só pra vocês derem uma olhada, tá ligado? Cheio de LED, pá. Os caras demorou. Na hora que, mano, a gente bateu o olho ali e falou, é aqui, parça. Não tem nem como. Sim, mano. Você é louco, uma pá de carrão assim, luz, tá ligado? Eu falei, tá, porra. É isso mesmo. Aí o ratão já tirando as fotos. O bagulho como? Ficando... Eu falei, tá, porra. Esse bagulho vai vir pesado, mano. Fiquei maior expectativa, parça. E a fita é que... Você já gravou clipe também, né? Já, já gravei. Primeiro clipe que você gravou, como que foi, parça? Você ficou tímido? Cara... Mais ou menos. Porque eu já, tipo, sou meio o cara de pau, tá ligado? Foi mais ou menos. Parça, cheguei lá timidão, nervoso. Não sabia o que fazer, tá ligado? Porque... Parça, primeiro que ele levou uma pá de mano. E eu não conhecia ninguém, tá ligado? Não conhecia ninguém. Levei um parceiro meu, tá ligado? O resto eu conheci tudo lá na hora. Semana é firmeza, tá ligado? Mas, mano, eu não conhecia, mano. Aí eu fiquei meio pá, né, mano? Meio acanhado. Só que... Na hora eu fui desenrolando com os moleques, trocando ideia, pá. E quando... Tipo, eu já tinha gravado o clipe antes, mano. Já tinha gravado o clipe da Decma, tá ligado? Que foi um clipe, tipo, no estúdiozinho da Decma, então... Tá ligado? Não tinha pra que eu ficar tímido. Entendeu? Que era só os moleques, tá ligado? Tinha um solo meu que eu gravei na... Também com a Decma. Só que eu não lembro onde que é, parça. É lá praqueles cantos de Cônego, Timóteo. Entendeu? Aí a gente gravou num terreno abandonado, só que... Como? Tinha... O povo do prédio do lado tava tudo olhando, parça. Caralho. E eu, mano, ó, tímido, mano. Não sabia o que fazer, pá. Aí eu fui pra gravar esse tic-tac, falando... Caralho, mano, é... Como? Tô tímido. Só que quando soltou a primeira vez, viado, o som tava muito bom. Não tinha nem porquê eu ficar tímido, viado. Já desenrolei, já. Tava como, pá, mexendo aqui, dançando, pá. Aí os caras aí... Eita, porra! Na hora que soltou a primeira vez, parça. Que... Soltou a minha parte... Veio dois moleques falando... Caralho, viado, você amassa o som? Eu falei... Como eu vou ficar tímido? Sim, mano. Já? Mete em marcha, filho. E saiu esse trampo. É, tipo assim, mano. Você meio que quebra esse giro, tá ligado? E você se concentra só em fazer... Tipo assim, querendo ou mesmo que... A gente só, vamos dizer assim, canta por cima pra ficar legal o clipe e tal, sincronizado. Mas, querendo ou não, é uma certa coreografia, tá ligado? E, tipo, você esquece, mano. Esquece do mundo externo, tá ligado? Você mete em marcha, mano. Não, então... A gente cantou por cima, mas que nem... É... Eu solto a voz, filho. Tô nem vendo. Povo passando na rua, tocando a caixinha e minha voz ainda. Tá ligado? O tempo não para, tipo... E foda-se lá, tá ligado? E passando, parça. A Paulo fascine, cuzão. Acho que esse pai é a avenida mais pá de Guarulhos, mano. Passando mó galera, assim. Tá ligado? Em frente, posso queimar. Carro. Aí, povo passava, mano. Povo passava como, já? Tipo... Flagrando a cena. É, que isso, mano. O que esses moleques tão fazendo, tá ligado? E eu lá, parça. Como? Desenrolando, filho. Eu tô nem vendo. Não, e os meninos tão atrasados, hein, mano. Falei, caramba. Só que tinha raro, tio. Isso é louco. O Oni, ele foi com o colete lá. Acho que... Aquele colete espalha do Nicolas, tá ligado? Salve pro Nicolas também, parça. O moleque caiu como um anjo na minha vida, parça. O moleque... Breve no podcast. Faço aqui o meu convite. Parça. É um moleque que eu conheci lá, mano. Conheci por causa desses, mano. E ele é muito firmeza, parça. Moleque muito... Tá ligado? Tipo, eu não troco tanta ideia com ele, mano. Mas ele tá lá comigo, tá ligado? Eu já troquei ideia com ele, pá. Eu que fui lá na casa dele editar junto com ele o clipe. E parça. Sem palavras, tá ligado? Moleque firmeza pra caralho, mano. Aí... Até esqueci o que eu tava falando, Kuzão. Sobre o pessoal passando e flagrando a cena. É. E tipo... Mano, os caras já olhavam muito mal encarado, pá. Só que, mano... Foda-se. É normal. O Nicolas já tirando foto, já. Não, verdade, parça. Colete era do Nicolas, pô. Colete. O Ani foi com uma camiseta do Barça, esse pá. Um jaco assim, tá ligado? Aí trocou lá, botou o colete. Eu falei, tá bom, esse moleque veio, como? E eu com o mesmo kit. Mas tava... Parça. Por isso que... Mano, por isso que é bom, tipo assim... Até um conselho pro pessoal aqui que tá escutando esse podcast. Se for fazer algum clipe, pelo menos leva uns dois, três kits, mano. É bom. Dá uma... É, muito bom. Muito bom. Pega a visão. Quando eu fui gravar, até falei pros moleque lá na hora, velho. Ano passado, em junho, eu tava trampando, tá ligado? Só que já tava na pandemia, mano. E era meio que meu primeiro trampo, assim, tá ligado? Trampo mesmo. E a fita é que... Eu sempre quis ter um Jordan, né, cuzão? Meu caralho, mano. Preciso ter um Jordan, agora eu faço trap. Mas, tá ligado? Não nessa, mas tipo, caralho. Eu sempre quis ter o bagulho, parceiro. Queria fazer o bagulho. Aí... Queria um Jordan, mano. Aí eu lembro que... Trabalhando, eu falei, não, mano. Vou ter condição de parcelar, tá ligado? Fui na... Minha parceira falou, assim, em antigas, tá ligado? Vamos lá no shopping que eu preciso trocar um presente. Falei, nossa, agora é a oportunidade. Vou lá na Maze, vou pegar um Jordan. Parça, cheguei lá. Bagulho muito louco. Mas é uma nota, né, parceiro? Caralho, vou parcelar, mano. Em dez vezes vou pagar, tá ligado? Aí eu comprei, velho. Peguei um Jordan 5. Eu nem manjo muito. Um Jordan 5. Fire Red, eu acho que é o nome. Entendeu? Muito louco. Parça, a terceira vez que eu fui usar ele foi no Clip, cuzão. Depois de um ano. Caralho, mano. Porque eu tenho... Parça, o bagulho foi uma nota, cuzão. Eu não uso esse tênis pra nada, velho. Tipo, eu acho que eu tenho dois tênis, tá ligado? Que é um da Nike preto que eu uso direto pra tudo, tá ligado? Tem um Mizuno furado que eu uso pra jogar bola, que é tênis. Que eu não tenho chuteira nem nada. E tem esse Jordan que eu usei no ano novo, no Natal e no Clip. Foda, mano. Eu tô começando a usar o tênis agora, parceiro. Porque eu sou mó, tá ligado? Ah, cara. Tipo, querendo ou não. Tipo, eu tenho um pensamento um pouco diferente. Tipo assim. Pô, gastei cara. Eu vou usar essa porra, tá ligado? Porque, tipo assim. Eu tenho dois Jordan, tá ligado? Três. Um pra jogar basquete. E dois pra jet e dia a dia. Bagulho dura, tá ligado? É uma nota? É. Mas o bagulho dura. Então, tipo assim. Mas se você quiser aguardar, mano. Tipo, ocasião especial. Da hora também, tá ligado? Então. E o mais engraçado da história, cuzão. É que comprei o tênis, velho. Comprei. Paguei a primeira parcela. Fui demitido, cuzão. Puta, que pariu, velho. Caralho. E pra pagar o resto, velho. Eu dei sorte que, tipo, a rescisão veio alta, tá ligado? Porque eu já tava lá faz um tempo. Eu nem te... Mano, a rescisão eu tirei pro Jordan, velho. Já paguei tudo antes, tá ligado? Porque eu parcelei no cartão da minha mãe, velho. Caralho. Porque eu não tinha cartão de crédito. Eu era de menor ainda. Aí eu falei, ó. Vou parcelar no seu cartão. Suave. Aí eu já peguei... Recebi a rescisão. Falei, mãe. Já guardo isso aí pra pagar o tênis. Porque, ó. Tô fudido, mané. Fiquei puto, parça. Puto. Nunca mais compro nada parcelado na minha vida, velho. Sim. Só a vista, cuzão. E agora eu tô fazendo trepa. Eu vou ser rico. Eu vou pagar só a vista na nota, pá. Mano, é a melhor coisa. Porque, sei lá. Vai tomar no cu. Eu tô com também os bagulho parcelado pra pagar. Eu falo, caralho, tio. Você é louco, mano. Mano, fiquei chucro das ideias, parça. Aí depois eles me chamaram pra trabalhar lá de volta. Tá ligado? Aham. Aí eu fui, tá ligado? Fui. Só que a empresa ficava fechando e abrindo. Eu falei, vai se foder, mano. Tá ligado? Os caras... Não tem estabilidade nenhuma. Aí eu fui... Parça, dei sorte que eu achei outro emprego lá. Fiquei... Tipo... Numa... Como que é o nome, pá? Numa estabilidade lá, tá ligado? Sim, sim. Por isso que aí eu fui demitido de novo. Nesse tempo aí, tá ligado? Aí agora eu tô... Tô vendendo beat, família. Quem quiser beat aí, ó. Salve. Beat, mix, master. Tamo junto. Queria precer um camarada? Se falar que veio pelo Prosa, vai ter que ir precer um camarada? Não, velho. Já é preço de nóia, tá ligado? Porque quem vende beat... Falar a real, parça. Eu vendo beat, o bagulho... Parça, venda 40 conto o beat, tá ligado? Caralho, mano. 40 conto o beat exclusivo, parça. Quem faz isso é louco da cabeça. E tem nóia que vem falando. Caralho, não tem como abaixar, parça? Tem, mano. Como que eu vou abaixar um beat, viado? Que é um bagulho exclusivo seu, mano. 40 conto. Cês querem que eu abaixar pra quê, parça? Mas sempre tem uns mano que miguela, mano. Isso aí é normal de isso. Então, os caras têm sorte que eu preciso de dinheiro, viado. Aí eu vou vender, tá ligado? Mas a fita é a seguinte, mano. 40 conto já é muito barato com beat, mano. O máximo que eu faço é 30, velho. 30. Mas também não vai ser exclusivo não, mano. Vai ser o beat que, tipo... Que eu já tenho pronto. Ó, se quiser demanda de beat, parça, 70. 70 não, 100. 100, cê fala do jeito que cê quer, eu faço. Certo. Se quiser o beat do catálogo, que é o beat que eu tenho aqui, mano. 40, já era, mano. Entendeu? Vai tomar no cu, mano. Os caras querem cantar que... Ah, faço trap, tenho dinheiro e quer beat de graça. Ah, mano. Tem sempre um tio Chico na vida. Eu tô ligado. Tem sempre um Barnabé, mano. Não tem como, parça. Mas que nem... Eu tenho uma música que eu pego beat de net, tá ligado? Tento pegar de uns brasileiros, mano. Que eu chego e falo, aí, mano. Na moral, o beat tá monstro, mano. Fortalecer, eu corre, viado. É isso. E, tipo, o cara passa o preço, eu pago, mano. Compre o beat da net, porque... Cusão, é muito mais fácil da gente crescer assim, tá ligado? O beat tá lá, free, tá ligado? Cê vai na descrição, tá lá. É permitido para fins não lucrativos, mano. Aí eu pego o beat do cara, lanço como... Tipo, com lucro, tá ligado? E vamos supor que eu estoure, tá ligado? Eu fiz um beat no som do cara e viro um teto da vida, mano. O cara não vai receber nada, parça. Então, se você... Tá ligado? Chega a ser ruim pro cara, mano. Se você comprar um beat do cara, você ter todo o direito do beat e você estourar. Porque o cara só vai receber os 80 do beat, tá ligado? Só que, tipo, os artistas não pensam assim, porque é um bagulho que a gente tem que valorizar mais quem é beatmaker, quem é produtor, mano. Porque os caras se matam, tá ligado? Lá na gringa é diferente, mano. Lá na gringa é tipo uma parte da música vai pro beatmaker, mano. Lá na gringa, mano, é tipo o papo de... Que nem você vai comprar um beat, o bagulho é mil contos, parça. Mil contos, assim, né? Também não sei ao certo quanto que fica, tá ligado? Mas lá os caras valorizam o DJ, mano. Lá os caras procuram o beat, tá ligado? Os caras não têm essas paradas, mano. E tem o bagulho de contratos também, né, mano? Contrato... Contrato, é. São poucos caras lá que, tipo, faz o próprio beat, parça. Porque os caras só cantam, mano. Um dos caras que eu me inspiro pra caralho, assim, ó, mano, que eu vejo que o cara é independente em tudo, parça. E isso é uma das paradas que eu mais admiro, mano. Você ser independente, tá ligado? Até porque eu sou artista independente e eu sei como que é foda, né? É o Tyler, mano. Tyler, the creator. Pra mim, esse cara é fenomenal. O cara faz o beat, o cara faz o roteiro, o cara é estilista, o cara... Porra. E o cara não faz um tipo de som comercial a ponto... Vai, é um Travis Scott, pás. Ele não faz um bagulho pra vender. Ele... Tipo, já tem sons que ele fez mais comercial, tá ligado? Sim. Só que tem som, mano, que ele se passa por um maluco louco que quer esfaquear uma mina, mano. Mas não é da cabeça dele muito louca, parça. Tipo, e o bagulho é muito pica, viado. Muito pica. O cara tem vários alter-egos, né? Não sei nem como que fala, parça. O cara é louco. Pra mim, ele é uma referência enorme, assim, pra mim, parça. Tem três referências, assim, ó, que eu levo, tá ligado? Michael Jackson, Tyler e Emicida, filha. Esquece. Bem, bem diferente um do outro, tá ligado? Mas são três... Mano, que eu falo caralho, parça. Não tem como. Não tem mais, mano. Não tem como. Não tem como. Ah, acho que, tipo assim, é... Se a gente for comparar, tá ligado, Chigas? É... Lá na... Lá fora, tipo assim... Lógico, tem o bagulho socioeconômico... É... Não tem imposto, é bem baixo. Então, tipo assim... Pra você fazer um clipe, vamos dizer assim, Mediano bom... Tipo assim, qualidade mil grau... Lá os caras tem um cascário bom. Aqui, tipo assim, pra gente fazer um bagulho bom... É, tipo, vai, vamos chutar de mil pra cima, né, pai? É... Pra cima? Tipo assim, com roteiro, sei lá, tipo, comprar um... Não comprar, alugar uma casa, fazer um negócio chinino, tá ligado? É, mano, mas assim... É... O bagulho é... O preço é de acordo com o trampo do cara, né, mano? Sim. O cara tem que se valorizar também, mano. Um beatmaker e produtor, essas paradas, não é um bagulho baba, mano. Mano, pra você fazer um beat, você gasta tempo, criatividade, tá ligado? É um desgaste sonoro também, porque você fica ouvindo... Mano, o fone estraga a audição, tá ligado? E o cara que faz beat, ele tá lá, mano, o dia todo, pá, 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 na frente do computador, perdendo horas e horas pra fazer um beat pro cara chegar e falar... Ô, mano, faz... Não tem as moral de fazer de graça não, mano. Eu te divulgo. Achando que só a divulgação vai ajudar, né, mano? Ô, cara... Às vezes o beatmaker é muito mais conhecido do que o mano, tá ligado? Pique que nem um cara que eu admiro, parça. E que... Tá, porra, derrubei água, gente. Nossa, mano. Um cara que eu admiro, assim, que eu acho muito bala, parça. E que dá esse papo direto, mano. O cara é monstro, parça. É o ecológico, mano. E ele é daqui de Guarulhos também, tá ligado? Sim. E ele fala direto, mano. Ó, ele dá muito espaço pra artista pequeno, tá ligado? O Fresh, mano. O Fresh foi um moleque que, tipo... Era... Que nem nós, mano. É que nem eu, tá ligado? É que nem um... Um... Um Daddy Shark, tá ligado? É um mano daqui de Guarulhos, fazia som, pá, independente. Ele pegou e falou... Não, mano, vem cá. Vou te botar nesse projeto. Botou num projeto com... Que tinha... Que tinha nome grande, parça. Que tinha Onika, tinha Danzo, tá ligado? Botou... Mano, com os caras que é muito pá no trap, mano. Aí, como que tu vai falar... Porra, tu não ajuda os caras, tá ligado? Maluco, ajuda quem é artista pequeno, mano. Ajuda. Só que... A parada que eu... Que eu até entrei nesse assunto... Foi porque... Mano, imagina o tanto de mensagem que esse cara deve receber falando... E aí, mano? Dá um... Uma moral, mano. Pá, me ajuda, parça. Você não tem como fazer um... Porra, me dá um beat aí, mano? Uhum. O cara... Fica o dia... Ele trabalha uma carga horária de oito horas no estúdio. Vai, mano. Aí, dessas oito horas no estúdio, ele vende dois bits, mano. Pra manter o estúdio, parça. Não é... Tá ligado? Ele não vai manter o estúdio por dois bits vendendo cinquenta conto, mano. Tem que... Ele tem que ter o preço dele, o valor, pra ele conseguir manter o estúdio, ter financeiramente... A vida pessoal, tá ligado? Porque o cara vive disso, mano. O cara... Sim. É o trabalho do cara, mano. O estúdio é dele. Pra ele pagar a conta de estúdio, tá ligado? A conta de luz do estúdio. Ah, pá, pá. Mas a parada que, tipo, deve ter pessoal da casa dele, pá, mano... O cara vender cinquenta contas no beat não dá, tá ligado? Não dá, mano. Fora que ele já é um cara reconhecido, mano. Ele faz isso de bom coração, tá ligado? Sim. Porque... Pegar um... Um cara nada... Às vezes é ruim. É ruim. Chega a ser ruim pra ele, mano. Se pegar um cara que não é conhecido pra gravar ele, tá ligado? Aham. Mano... É um risco, né, Tigas? É um risco, né, mano? Que retorno vai dar pra ele, mano? Ninguém conhece o cara. Às vezes o povo vê lá, mano... É... Ecológico com Freud. Vai escutar, pá. Ecológico com pá. Vai escutar. Aí, ecológico com... Uma pessoa que, tipo... Um artista independente. Às vezes você não conhece, você tem esse preconceito e você fala... Porra, mano. Não vou escutar, mano. Não conheço. É bom a gente ter essa noção pra escutar artistas novos, mano. Porque tem muito moleque bom aí. O público... O público, sei lá, também. Tem hora que eu falo, cara, o público também... Acho que é... Sim, a culpa é total do público, tá ligado? A culpa, assim, eu digo... O público aqui no Brasil, mano, precisa ser mais aberto pra novos tipos, mano. Porque se você ver, mano, até o povo da gringa tá olhando pra cá, tá ligado? Sim. O Brasil... O povo fala, ah, a gringa tá outro nível do Brasil, tá ligado? Em questão musical, parça... Tipo, eu não escuto tanto o gringo, mano. Também não sou... Eu sou suspeito pra falar disso. Mas eu acho que a nossa estética é muito mais agradável pros meus ouvidos, parça. Eu escutar um Yankee Vino, viado, que ele faz... É lógico que tem diferença entre o Yankee Vino com o cara lá da gringa. Mas eu acho a estética dele muito mais foda, rapaz. O bagulho dele ficar... Ah, indo de lado pra outro, assim, ó, pá. Você não vê muito isso na gringa, viado. Você vê um cara ou outro que faz o bagulho desse. E um bagulho com uma qualidade que nem o brasileiro faz é diferente, mano. Sim. Eu acho que a gente tem esse molho, tá ligado? Essa é a criatividade de tentar fazer diferença, né, mano? Porque ainda mais a cena do rap que, tipo... Tá subindo, vamos dizer, tá sendo reconhecido no nível nacional, tá ligado? Sendo mais valorizado. Porém, tipo... Ainda vai ficar um pouco difícil ainda, tá ligado? Pra algumas coisas, saca? Então, tipo, tem que ser o diferencial, né, mano? Muito. Tem que ter o diferente, mano. Que nem... Keyampars. Esse cara. Porra. O maluco inventou uma modalidade, mano. O maluco inventou um gênero, tá ligado? O... Ele... Tipo assim, não um gênero, mas... Piquei, ele... Acho que ele foi o primeiro a fazer um trap funk, só que parça. O bagulho paulista mesmo, tá ligado? Aquela mandrake. Você é louco, velho. O bagulho toca... Você fazer um som que toca em todos os nichos é muito difícil, mano. Sim. Que nem... O bagulho toca na favela, mas toca no condomínio, mano. Pra mim, isso eu admiro, tá ligado? Independente se o som é ruim, tá ligado? Que nem eu, eu não chapo tanto no teto, mano. Não chapo, parça. Eu acho ele muito bom. É um cara que eu gostava antes, tá ligado? Eu gostei muito dele antes dele estourar, pá. Mas hoje em dia eu já não escuto. Pode crer, mano. É aquela C&S e qualquer outro que fica rico. Fica rico. A Drip da Roça mesmo, pra mim, é um som que... Divisor de água na carreira de cada um que tava ali, tá ligado? Só que, mano... Hoje em dia eu já não curto mais M4, tá ligado? Não é um som que eu escuto. Mas, parça, pro cara botar tantos milhões de views naquela música, mano. Tipo, tu tá passando num... Já aconteceu de eu estar passando aqui no testar e no cocaio, pá. E escutar no carro, parça. M4 gritando, meu nome. Ficado, isso aí é surreal, mano. Surreal. Ao mesmo tempo que toca aqui na rua, parça. Com uma par de criancinha ouvindo, tá ligado? No tablet, pá. Toca... Sei lá... Tá ligado? Toca na rua com os caras... Com os caras da favela. Toca nos caras de condomínio. Toca em rádio, restaurante agora, tá ligado? Você vai no centro, numa loja de roupa, tá tocando lá. M4 gritando, mano. Isso aí é outra fita, tá ligado? Outro level, né, mano? Outro level. O cara conseguia agradar todos os públicos, mano. Exato, meu parceiro. E, pô... Tigas, deixa eu falar pra tu, mano. Acho que eu nunca perguntei isso pra você, cara. É... Na última vez que a gente se trombou, a gente tava todo mundo louco. Tava todo mundo... Aí rolou aquela briga lá que eu falei, caralho, do nada. Cara, tipo assim... Eu queria saber o seu começo, nego. Tipo assim, o começo do Tigas, quando era menorzinho. Qual foi a sua referência da música? O que foi, mano? Parça, é muito louco, velho. Não tive referência nenhuma, velho. Minha família, ninguém faz música. Amigo, não tinha nenhum que fazia música. Eu tinha... Parça, ó, minha mãe nunca foi escutar música, tá ligado? Ela escutava uma música ou outra, pá. Tipo, mais umas músicas mais gringas, assim. Tipo, Perdim. Perdim, não sei nem como... Perdim, alguma coisa assim, tô ligado. Perdim, é, essas paradas aí, tá ligado? Essas músicas assim, pá. Meu pai, eu peguei referência dele. E, tá ligado? Quando eu era menor, sei lá, a gente tava viajando. Ele botava mamonas assassinas, racionais, tá ligado? Aí, e isso foi um passo, assim, tá ligado? Pra mim, pra eu ter uma característica, assim, tá ligado? Crescer escutando alguma coisa. E quando eu cresci, mano, eu cresci escutando muito o Michael Jackson, parça. Eu era fã de Michael Jackson. Eu tenho um CD, o CD... É CD, DVD, parça, do álbum póstumo dele. Carai. Foi a Xscape, tá ligado? Quando lançou, parça. Acho que foi em 2013, 2014, assim, lançou, parça. Era eu e mais dois, mano, que era fãzão dele, tá ligado? O Gustavo e o Rafinha, tá ligado? Salve pros dois aí, se estiverem assistindo. Porque, parça, nós criancinha... Nosso sonho era ser cover do Michael Jackson, parça. Saia... Saia na rua, cuzão, com o chapeuzinho do Michael, tá ligado? Parra. Uma luva numa mão, outra na... Outra mão suave. Carai, mano. Mandava os passinhos. Parça, tem vídeo meu dançando o Michael Jackson quando era menor, assim. E a gente era fascinado pelo cara, parça. Fissurado. E isso foi, tipo, uma das referências pra mim, tá ligado? Michael. Teve emicida, parça. Também na mesma época, porque... Eu lembro de escutar Levanta e Anda. E tinha uma música dele, Triunfo. Porra. Carai, Triunfo. Tá ligado? Essa música também eu ouvia muito quando era menor, mano. E na época, tipo, não tinha celular, mas era aquele celular que não... Muito zoado, tá ligado? E, tipo, na minha escola, eu estudava numa escola de... Né? De quem tem mais grana, pá. Todo mundo tinha um celularzinho, parça. E eu não tinha um celular da hora. Aí eu lembro que o povo mandava música por Bluetooth, mano. E o meu não tinha Bluetooth, viado. Aí eu ficava pegando celular de um pra escutar, tá ligado? Levanta e Anda, pá. Tá ligado? E era muito... Aí eu cresci ouvindo, tá ligado? É Michael, tá ligado? E rap. Michael Jackson e rap. Michael Jackson... Minha vida era Michael Jackson e rap. Michael Jackson e rap. Caralho. E ao mesmo tempo que eu fui escutando rap, parça, eu fui fazendo, mano. Sempre fui descrever, tá ligado? Na escola eu fazia poema. Eu nunca ganhei um bagulho de poema na escola, parça. Porque eu não quis. Porque eu não participei, viado. Porque eu tinha vergonha de palco, tá ligado? De público. Então, tinha bagulho de poema, parça. Os moleque que era meu parceiro, assim, Daniel, Natan, parça, chegavam e falavam... Ai, viado, vamos participar, vamos. Aí eu, vamos, vamos. Só que eu fazia o poema, tá ligado? E não mandava pra professora. Porque eu sei... Eu tinha a consciência de que minha chance de ganhar era muito alta, tá ligado? E se eu ganhasse, eu não ia querer na frente de todo mundo recitar um poema, parça. Eu era muito tímido. E era muito monguinho, tá ligado? Eu era timidão, parça. Não conseguia, mano. Mas a parada da música foi essa, mano. Michael Jackson, rap Michael Jackson. E sempre escrevendo, mano. Tanto que eu tenho uma música minha, mano, que eu gravei no Sony Vegas. Carai. Com um fone que eu jogava, tá ligado? Aham. De 2017, boom-bap, assim, ó. Pum, 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 pum. Era, parça, um som totalmente de visão, tá ligado? Sim. Muito louco. Aí veio hoje essa evolução toda, pá. Eu acho fenomenal, parça. Pô, e tipo assim, mano. Você, tá ligado? Você fez essa transição dos poemas. Aí bateu a vergonha. Como que foi, tipo assim, pô, agora vou começar a gravar, vou começar a cantar no mic, mano? Então, teve essa música, tá ligado, que eu fiz aí. De 2017. Eu lembro que eu mostrei pros amigos meus, parça. Na época, Daniel, eu mostrei pro Sabino. Mandei, mostrei pra ele na escola, ele, caraca, velho, ficou muito bom. Tipo, mentira total, parça. Porque tava bom na letra, tá ligado? Eu escrevi, meti uma lírica como. Só que não tava tão pá. Aí, nessa mesma época, eu fui com outro parceiro meu, que é o Groop, e o AP, mano. Esse AP faz som até hoje, mano. Moleque firmeza, sangue bom, e eu preciso fazer um som com ele, mano. Eu não tenho som com ele. Mas é um moleque também que eu conheci na música também, junto com... Mesma época que tinha nós tudo da Andarilhos, eu conheci esse mano. Fui na casa dele, a gente gravou uma love song, parça. Só que também não sabia mixar, nem masterizar. Gravamos no Sony Vegas. O bagulho ficou ridículo, tá ligado? E tinha essas duas músicas, só que eu nunca soltei, nunca pensei em ser um bagulho, tá ligado? Eu tinha o sonho de... Tenho esse sonho, tá ligado? Que era ir na Pineapple gravar um perfil, velho. Nossa, mano. Nessa mesma época, tudo na mesma vibe, tá ligado? E... E nada, mano. Deixei esses sons aí, mano. Isso na época que eu era no oitavo, sétimo ano. E na escola sempre rimando com os moleques. Tipo, rimando nem que seja zoeira, tá ligado? Uns um ano, o outro. Gastando, pá. E vendo muita batalha também, que eu... Era fissurado por batalha. Só que os moleques que eu... Eu tinha essa intimidade pra fazer essas paradas, saiu da escola, mano. Não era mais da minha sala, mano. Caralho. E, porra, do nada. Num ano eu tô rimando pra caralho todo ano. Aí no outro ano eu não tinha mais quem rimar, tá ligado? Aí eu me afastei um pouco das batalhas de rima. Tipo, de assistir, tá ligado? De rimar mesmo. E fui seguindo minha vida, mano. Só escutando. Sempre escutando, tá ligado? Eu... O bagulho faz parte de mim, tá ligado? Tá ligado? Música. Eu não consigo viver sem música. Não passo um dia sem escutar música, sem escutar rap. Só sei falar de rap, parça. Só. Tá ligado? Eu escuto outros gêneros. Escuto muito blues, soul. Tá ligado? Jazz, pá. Gosto muito de reggae, música antiga. Michael Jackson mesmo, parça. Mas... Minha vida é rap, cuzão. É rap, né? Eu... Lifestyle, né? Eu já... Acordo, rap e durmo rap. Ponto. Lifestyle, parça. É... Em dois mil e... Dois mil e vinte, tá ligado? Dois mil e vinte as ideias. Dois mil e dezoito, dois mil e dezenove. Quando eu tava no segundo, terceiro ano do ensino médio já. Eu fiz um som com um parceiro meu, tá ligado? Puro... Quando eu tava aprendendo a mexer em beat, pá. Fiz um som com um parceiro meu, Flavinho. Muito ruim também de freestyle e trap. Ali já foi pro trap, tá ligado? Já comecei a usar autotune. Só que eu não postei nem nada, mano. Esse som tá aí, mano. Jogado. Eu tenho os arquivos deles. Só que, mano... Nunca vai... Nunca... Resquício desse som não existe. Nunca vai existir. Entendeu? E... Depois eu fiz style wind, mano. Aí que foi o ponto, mano. Terceiro ano do ensino médio, tá ligado? Eu tava com esse moleque e a gente fez esse som. Eu fiz esse som, mano. Só que eu fiz um som... Porque eu escutava muito e queria fazer só de gastação, tá ligado? É um som que eu fiz pra chegar na sala, botar na sala e falei... Família, canta comigo, tá ligado? Os caras... Só que, parça, os caras gostou demais e falou... Caralho, Maré, tu fez um som. Nem foderam. Eu falei... Fiz mesmo, parça. E cheguei lá altão e os caras cantando, tá ligado? Aí eu falei... Tá, porra. Preciso lançar isso no YouTube, mano. Os caras curtiu. Aí eu aprendi como estar no Spotify, como lançar lá o NRPM, pá. Lancei, filho. E quando eu lancei... Na época eu já era muito conhecido aqui em Guarulhos por causa de fazer Flyer, tá ligado? Sim. Aí já tinha a parada do El Tigas, mano. Porque antes eram outros nomes, tá ligado? Eu já era conhecido como Tigas. Aí eu lembro que... Você é louco. Onde eu passava... Seja na escola, aqui no bairro, tá ligado? Os caras falavam... El Tigas, não sei o que, pá. Aí eu cantava... Tailwind, parça. Um som horrível, mano. Horrível. Ruim, mas aquilo é ruim, hein, parça. Nossa, eu chutei o balde. Chutei muito. Chutância. E... Mano, aí eu fui fazendo, tá ligado? Fiz esse Tailwind. Aí... Em seguida eu fiz Tempo. Que foi o som. O Tempo foi o som. Que tá até hoje, tá ligado? Sim. E esse som... Esse som ficou bom, mano. Ficou bom. Eu não gosto muito dele pelo fato de... Sei lá, mano. Acho que eu... Talvez eu tenha enjoado. Não gosto, mano. Mas é um som que... Tem qualidade, tá ligado? Entendeu? E pra... Eu fiz tudo aqui em casa, sozinho. Gravei pelo celular, pá. Mandando áudio. E quem mixou e masterizou foi o... Mano, que se não fosse ele, eu não seria quem eu sou hoje, não, mano. Que é o Tavinho, mano. Caralho. O moleque me ensinou... Me ensinou tudo de FL, tá ligado? Ele é DJ de... De... Não é DJ, parça. Ele faz eletrônica, dubstep, tá separado. Sim. E ele tá com a Sony, tá ligado? Caralho. Mano, o moleque é fenomenal, parça. Ele é daqui de Guarulhos também, mano. Pô, foda. Foda. Me ensinou tudo. Foda, meu convite, mano. Caralho. Me ensinou tudo, tá ligado? Aí foi surreal, mano. Quando eu vi esse som masterizado, pá, eu falei... Mano, o bagulho tá bom, parça. Tá ligado? Eu vou continuar praticando, tá ligado? Vou errar muito. Vou continuar. Porque querendo ou não, parça, a gente se aprende praticando, fazendo e errando, né, mano? Sim. Então, chutei muito balde, fiz muito som ruim e postei, mano. Quebrei a cara mesmo. Tem um que é trajado de Nike. Nada a ver esse som, parça. No melody, mano. Trajado de Nike, cara. Eu gosto de Adidas. Não. Olha o refrão. Como é hipócrita. Como chega a ser contraditório, parça. Eu falo... Bicho, eu tô slow. Nananana, show. Mas... É... Trajado de Nike. Eu sei lá. Eu sei que no refrão eu falo que eu tô trajado de Nike com a peita da Haig. Tipo, como que eu tô trajado de Nike se eu tô com a peita de outra marca? É, já... Fio, esquece. Esse som foi... Tá ligado? Mas, mano, foi som que... Até eu pegar e comprar o microfone, tá ligado? Trabalhando nesse bagulho aí que eu parcelei o... O tênis, mano. É. Antes de parcelar o Jordan, eu comprei à vista o microfone, tá ligado? Sem real, mano. Não tem placa de... Eu não tenho interface de áudio. Eu uso um notebook de 2012. Mano, isso aí fica pra quem acha que o bagulho... Ah, mano, precisa ter um equipamento foda. Não precisa, mano. Eu tiro água de pedra, tá ligado? O bagulho eu faço um milagre aqui, parceiro. Porque com os equipamentos que eu tenho, fazer qualidade é difícil. Mas não é impossível, tá ligado? Se você treinar, você consegue, mano. Você consegue usar de boa, tá ligado? De boa. Esse notebook é de 2012. Não sei como liga ainda. Não sei como ainda liga. O microfone é uma réplica do BM800, tá ligado? E que o cabo tá zoado. O cabo XLR, XLR, sei lá. Tá zoado? Porque se eu encostar nele, ele enchia, mano. Então ele tem que ficar estável. Ele fica assim, tá ligado? Deitado, parça. Tem que ficar corcunda pra cantar nele. Pra gravar. Caralho, mano. Parça, é um perrengue, tá ligado? Tanto que eu não chamo ninguém pra gravar aqui. Ultimamente eu tinha chamado, tá ligado? Porque eu precisava fazer som com os mano, mano. Então eu falei, família, cola aqui, pá. Os caras colou e viu que... Tá, porra, eu bati aqui. Os caras colaram e viu que o bagulho, tá ligado? É zoado, mano. Pique, não tem um confortozinho. Por isso eu fico até pra chamar os caras pra vir gravar aqui, mano. Eu fico, tipo, pensando... Pode chamar eu aqui, mano. Tem essa não, meu parceiro. Então, mas aí... Eu pretendo montar um bagulho da hora pra começar a chamar os caras, tá ligado? Porque da forma que tá, eu não acho agradável. Também não acho que é um bagulho que possa ter qualidade. Nossa, mano, eu derrubei muita água, parça. Tô vendo aqui, viado. Caralho, mano. Eu inundei o quarto, cuzão. Tô até com medo da água vir pro fio aqui, viado. Puta, meu irmão. Você é louco, tio. A garrafa caiu de sampado? Parça, eu fui tomar água, eu tava fechando, parça. E botei aqui, o bagulho tombou, mano. Não tinha fechado, mano. Ó, ela fecha, cuzão. Só que, ó, se eu forçar muito, ela abri de novo, parça. Tomar no cu, mano. Mas a fita foi essa, viado. O começo foi... Eu até contei a história bem detalhada, mano. Porque o bagulho foi louco. Sim, mano. E hoje em dia eu tô aí, mano. Não, você tá... Você tá da hora, pô. Você tá... Você ainda... É... Foi... Qual a batalha de estudantes? Você tava lá todo bonitão, parra todo estiloso. Falei, caralho, tigas, mano. É aquele jeito. É... A estudantes é... Eu faço parte da estudantes. Faço... Tô na organização da estudantes, tá ligado? Aham. Então eu organizo com os caras lá. E é isso, mano. Sou organizador, tá ligado? Não sou organizador. Cada um tem sua função lá, tá ligado? Eu não sou... Minha função lá é edição. Pá. E ajudar, mano. Por exemplo... Em uma edição, alguém não vai estar podendo filmar. Eu vou lá, filme. Uma edição, alguém... Tá ligado? Cada um tem seu papel. Mas cada um faz de tudo um pouco, mano. Entendeu? Um pouco de tudo. Isso é foda. E é muito louco. Muito. A parada da estudantes também foi surreal, mano. Foi um bagulho que aconteceu do nada. E que, tipo... Foi a primeira porta, assim, que eu vi abrindo, assim. E eu falo... Caralho, viado. Isso aqui vai virar, mano. Entendeu? Foi... Foi um bagulho surreal, mano. Porque na Estudantes você tá presente com vários artistas lá, né, mano? Sim. Porra. Lá é batalha, mano. Krauk colou lá. O Jaya também. O Jaya. JP é meu parceiro, mano. Tá ligado? Quando que eu ia imaginar que eu ia ser amigo desse moleque, mano? Eu chego a falar pra ele, parça, que ele... Acho que talvez ele não entenda, parça. A parada do que é, viado. Michaelzão, bicho, pra mim é... É outro nível, tá ligado? Aí ele me chama pra fazer os bagulhos, parça. Eu fico, caralho, mano. Tipo... Olha o degrau que eu subi, tá ligado? Eu pulei uma pá de degrau, mano. Lógico que eu tive... Passei por as dificuldades, mano. Mas que nem... A Estudantes foi uma puta de uma ponte, mano. Pra mim... Foi uma porta, realmente, tá ligado? Que você abriu, assim. E hoje em dia eu sou parceiro de todos os moleques que tá lá, mano. Tá ligado? Foda, mano. Demais isso, meu parceiro. E, mano, tipo... Você já batalhou... Eu não lembro. Você já batalhou já, mano? Eu acho que não. Acho que não, né? Nunca, parça. Eu sei rimar, mas eu tenho... Não sei lidar com pressão, não, filho. Eu rimo aqui, ó. Eu e meu parceiro em casa. Eu e meu parceiro na rua. Eu e meu parceiro... Começou a ir pra rolê, muita gente já não rima, parça. Já não sei rimar, me esquece. Não existe tiga, só. Sumi. Sou mestre dos magos. Eu tenho muita vergonha, tá ligado? Eu sou tímido, parça. Antes eu era pá até de colocar som meu em um rolê, parça. Porque eu falava... Porra, nada a ver. Rolêzão tocando funk. Aí do lado os caras querem botar uma música minha... Uma música minha romântica. Tem a ver, velho? Não tem, mano. Aí eu ficava puto já. Tira essa merda, mano. Aí o povo... Nossa, é você? Ué, parça. Caramba, muito bom. Valeu. Só que tímido, mano. Vermelho, assim. Aparece num pimentão. Ou quando eu tava... Quando eu tava... Parça, já aconteceu de eu estar ficando com uma mina e os caras botar meu som, assim, tá ligado? Ou, tipo, tá no rolê pra ir ficar com a mina e os caras ficam colocando minhas músicas. E minhas músicas falando de sentimento, tá ligado? Porra. Não, não é bom te ver os caras. Tipo, você tá ficando com a mina, tá ligado? Porra, ela já curte seu som. Já fica mais apegada a tu, caralho. Não, não. Teve uma vez que... Não fui nem ficar com a mina, parça. Mas eu fiquei muito mal pela ocasião, parça. Saí com meus parceiros, tá ligado? E a gente na casa do mano lá, resenhando. E tinha três minas, parça. Só que as três minas eram um estilo totalmente diferente do meu, tá ligado? As minas eram mais... Como pode dizer? Mas a primeira era Mandrake. Ah, tá. Mandrake. Mandrake. Mandrake total, assim. Só queria ouvir pontinho só e... Tá ligado? Eu não tenho nada contra. Eu curto pra caralho funk, cuzão. Só que o problema foi os caras colocarem a minha música, parça. Tá ligado? O bagulho eu tava tocando uns funkão lá. Um pá pá de Diego e da Z. Ó pá. E do nada, tigas. Aí é que já faz tempo que eu não tenho tempo. Tudo muda aqui dentro. Sei que me arrependo quando olho pra dentro. E vejo meus sentimentos. Aí tipo, ficou todo mundo assim, parça. Um olhando pra cara do outro, com a maior cara de bunda. Aí as minas, tipo... Tá ligado? Aí eu, caralho, mano. Nada a ver, mano. Falei assim aí, Kaique. O Kaique, o Kaique. Você tá chapando, Kaique. O Kaique é o parceiro que... A gente tava na casa dele lá, né? Kaique, preguinho, brendo. Os caras é firmeza pra caralho. Meus parceiros. Caralho. O bagulho foi louco, parça. Se de aí eu não entendi legal não, mano. Não entendi legal não, tá ligado? O cara tava de olho nas minas e botou a música. Porra, fudeu tudo. É, mano. Aí que chance que eu vou ter de ficar com as minas depois. As minas acham que você quer namorar com elas, tá ligado? Não, as minas falam que moleque louco, tá ligado? As minas querendo ouvir uns... Não dá, velho. Aí eu to chamar. Tá ligado? É. E tipo, quando chegavam umas partes que eu via que a música era muito... Tá ligado? Que nem... É uma música muito louca, parça. Só que não é de ouvir nessas horas. E principalmente com esse povo, tá ligado? Tem hora pra tudo, mano. Tem hora pra tudo. É a mesma coisa que você soltar... Se tá no baile funk, você soltar... Sei lá, mano. Não. Você soltar tipo um dust, parça. Não tem a ver, velho. Não tem a ver. Não dá, mano. O povo vai parar de curtir e vai olhar a paredão e vai ficar tipo... Tem momentos pra tudo, né, mano? É, mano. Aí eu já fiquei... Tipo, momento que eu ia falar... Sei lá, que a letra falava... Quando eu olho pra dentro e vejo meus sentimentos... Aí tem uma parte que eu falo... É... Embaçado. Não sei o que. Vocês são folgado. Aí tipo... Essas horas, mano... Eu lembro que eu falava, tá ligado? Eu falava tipo... Pra o povo desviar a atenção da música e escutar eu falando, tá ligado? Pra não prestar atenção na letra. Piquei... Tocando o som lá... Aí quando eu ia falar de sentimento... Ô, família. Vocês viram aquele bagulho lá que teve, velho? E puxava o moço. Só pra tipo... O povo desviar a atenção, tá ligado? Ai, caralho. É cara presepada, né, nego? Que porra, velho. Mano, é que nem tipo assim... Já trobou aquelas pessoas que tipo assim... É indelicada, tipo assim... Que nem no começo de carreira nossa, pô. A gente não manja tanto e tal. Aí tipo... A pessoa escuta seu som e tipo assim... Ela não critica. Ela esclacha de uma forma que eu falo... Puta que pariu. Parece que... Isso é louco, mano. Já, meu pai, cuzão. Isso é louco. Meu pai só sabe falar merda, mano. Tipo, eu respeito pra caralho meu pai. Mas ele só sabe falar bosta. Ele pega assim, ó. Ele... Pô, por que tu não faz uns funk? Tipo... Você fala muita bosta nas músicas. Aí eu... Porra, mano. Funk, cuzão. Você tá... Pai, eu falei... Entra no TikTok, parça. E tenta encontrar uma música que não fala merda. Tá ligado? Aí ele... Não, parça. Tem como fazer, não sei o quê. Não tem, pai. Para de chapar, mano. Não me enche, cara. Não me enche. Aí ele... Não, mano. Rap é da hora, mas você tem que fazer uns rap e rap. Aí eu... Pai... O bagulho evoluiu, tá ligado? Hoje em dia você não escuta rap que nem os das antigas, mano. É muito difícil. A gente tá... O ser humano é uma constante evolução. Sim, o mercado diversificou também. É, mano. Exatamente. É tudo... Só que... Cabeça dura. O bagulho não entra na cabeça do meu velho nem fudando, tá ligado? Aí eu só ignoro, mano. Só falo... É isso aí, mano. Eu vou fazer. Pode deixar. Tá ligado? Mas que nem... Hoje em dia, parça. Se eu saio pra um rolê, tá ligado? É... Eu já tenho umas músicas que, tipo, dá pra tocar em rolê, mano. E eu peço, parça. Ainda mais se eu tô com a minha galera, parça. Que os caras escutam e os caras já sabem cantar. Aí eu acho muito louco, parça. Aí que é a vibe mesmo. Eu chegar e falar... Ai, família. Se liga nessa. Pá. Bota assim, ó. Inédita, pá. Aí todo mundo vem cantando, pá. E principalmente que eu tô no estúdio com os moleques, parça. Tem uma que eu tô... Não vou falar muito, né? Mas... Cê é louco. Eu solto ela, assim, ó. Lembro que eu tava no estúdio com o Fresh. O Fresh falou... Solta aquela, solta aquela. Já soltei aí. O bagulho começou... Yeah. 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 Ahn. Tá ligado? É que, parça, o bagulho é muito surreal. Esse som... Cê é louco. Caraca. Esse vai ser... Esse vai ser o som, parça. Inclusive, eu tô... Quando que vai sair esse podcast? Tu manda? Cara, eu acho que vai sair na... Última semana desse mês. Até lá já tem informações, talvez, mano. Vai no Insta aí que... Acho que é a última quarta-feira, se não me engano. Última quarta-feira. Então, quem tiver vendo isso aqui, ó, vai lá no meu Insta, arroba, guatigas, guatigas. Cês vão ver coisa aí boa, hein, mano? Espero que... Espero que eu já tenha divulgado. Se não... Caso contrário, cês me sigam e aguardem. Spoiler em vão, tá ligado? Não, tô deixando no ar aí, coisa boba. Não, da hora, mano. Pô, bom que cê tá no progresso também, tá ligado? É que nem eu falo pra muitos moleques, mano. Tipo, aqui de GR, mano. Tipo, pô... Tem muito moleque bom, tá ligado? Só que tem hora que, tipo... Ou não é vício. Ou tem BO, tá ligado? Com outros mano. Ou é o público que, tipo... Sei lá, caga pra gente. É vários fatores, né, tiga? Porra, mano. Teve um... Tipo, que nem... Teve uma treta aí, mano. Teve? De dois grupos, assim, né? Dois grupos, eu digo. Dois grupos de parceiro, mano. E eu era amigo dos dois, viado. Eu fico como, tá ligado? Tanto que eu até postei um bagulho no status, mano. Que era uma música minha, tá ligado? Tinha nada a ver com nada, parça. E um grupo acatou pensando que fosse... Linha pra eles, tá ligado? Aí eu falei... Mano, vocês estão chapando, parça. A briga de vocês, vocês que se resolvam. Eu não tenho nada a ver com nada. Tá ligado? Eu lembro que eu postei. Aí eu... Eu não lembro como que eu falo no som, tá ligado? Mas eu... Eu faço uma linha lá, tá ligado? Só que, mano... É... Eu ataco ninguém, mano. Eu não cito ninguém, tá ligado? Talvez o cara deve ter achado que é pra ele por eu andar com os outros caras também, tá ligado? Mas, mano, não faz sentido, tá ligado? Eu não compro briga de ninguém, tá ligado? A não ser que seja um bagulho... Irmão meu, tá ligado? Irmão meu. E eu também não vou cumprir se o cara tiver no erro também, mano. Entendeu? É... Eu evito saber dos bagulhos, tá ligado? Porque eu sei que... Por exemplo... Você... Briga com... O Oni, tá ligado? Você vai chegar e vai contar a sua versão. Porra, tigas, fiz isso. Aconteceu isso, isso, isso. Aí o Oni veio e conta a versão dele, mano. Eu entendendo os dois lados, mano... Se você tiver errado, eu vou chegar e falar... Ô, viado, você vacilou, rapaz. Tá ligado? Você vacilou, não concordo com suas atitudes. Mas também eu não vou mudar com você, tá ligado? A não ser que seja um bagulho... Porra. Tá ligado? Mas tipo assim, tigas... Vamos dizer assim... A nossa rapa, tá ligado? Tipo, sei lá... O Pelintra, o Campos, o Oni, eu, você, o Bronx, tá ligado? Essa primeira geração do Andarilhos, tá ligado? A gente sempre pregou a palavra, tipo, mano... Sinceridade com tudo, tá ligado? Tipo, tem uma coisa errada... Vamos sentar e conversar, saca, mano? Sempre que a gente teve esse... Sei lá... É nosso, tá ligado? Tipo, chegar e conversar, mano. Mas é um bagulho que tem que ser assim com tudo, né, mano? Pelo menos eu levo isso, tipo, pra vida, mano. Em qualquer relacionamento que você tem, tipo... Seja um relacionamento com um parceiro, tá ligado? Com um irmão seu, assim, tipo... Vai de amizade, de irmandade... Seja com uma mina, seja com um familiar, pai, mano... Mano... É um ditado, parça. Pra mim, é sinceridade em tudo, mano. Apenas, tá ligado? É um bagulho... Pra mim, parça, tem três coisas que eu acho que eu repudio... Não repudio, mano. Repudio, não sei lá. Mas que eu não aturo, mano. Que é mentira, parça. Traição. Ou falsidade, né, mano? Que, tipo, querendo ou não, os três já tá muito... Anda muito lado a lado. Sim. Pra mim... Parça. É simples. Sinceridade, tá ligado? É isso. Meteu o foda-se. E te falar pra você, pra gente mudando esse assunto drasticamente... Perceba que se você é um grande fã de Naruto, é isso mesmo, cara? Parça, eu nem sou tão fã assim, não, cara. Deixa eu te contar. O cara achei promoção na Nixpress, tá ligado? Não, eu desenhei aquilo ali, filho. Caralho, você desenhou, pai? Eu que desenhei na mão, pô. Caralho... Meu quarto é cheio de desenho, porque... Meu quarto era de criança, tá ligado? Esse quarto aqui, era de criança. Porque a casa é alugada, tá ligado? Era tipo umas paredes azul... Aí, quando era... Isso há uns três, quatro... Três anos atrás, tá ligado? Não. Dois anos atrás, três anos. Sim. Aí eu falei, nem foda, não que eu vou ficar com um quarto desse, tá ligado? Vou chamar o povo pra vir aqui, vai vir... Tá ligado? Bagulho tudo azul, mano. Um azul feio. Aí... Como é aluguel, tá ligado? Eu trabalhei... Falei, vou pintar essa merda, mano. Pintar com uma cor bonita, assim, ó. Parecia um quarto... Tá ligado? Essa cor aqui é... Tipo, areia, tá ligado? Palha, pá. Aí ficou muito louco, mano. Meu quarto ficou lindo. Só que entrou a quarentena, cuzão. Certo. Aí, na quarentena, eu fiquei o dia todo trancado em casa, mano. E, pique, no meu outro quarto, eu já desenhava com um dedo azul, tá ligado? Sim. Eu já tinha os desenhos. Só que eu falei assim, mano, eu não vou desenhar de novo, tá ligado? Eu não vou desenhar de novo. Eu não vou desenhar de novo. Eu não vou. Aí entrou a quarentena, aí eu desenhei, parça. Fiz uns dois, três desenhos, tá ligado? No lápis. Aí eu falei, ah, não, mano. Só que na canetinha vai ficar bala, parça. Comprei a caneta, pá, pum. Desenhei. Aí eu fiz uma, parco, zão. Tem... O do Shikamaru. Eu fiz o do Shikamaru aqui, ó. Sim. Eu nem assistia Naruto, parça. Caralho. Nem assistia. Eu achava ele muito louco. E eu comecei a assistir Naruto por causa de batalha de rima, parça. Porque eu... Como? Eu via uma cima do Dudu, tá ligado? Aí ele... Não sei. Olha, no fundo, do Rinnegan, tá ligado? Uns bagulhos assim, pá, Rinnegan. Aí falava do Madara, do... Tipo, tem uma rima que eu ouvi do Deidara, parça. Que o cara falou assim, ó. Você tá na palma da minha mão, eu sou o Deidara, tá ligado? Alguma fita sim. Porque o Deidara tem um bagulho na mão lá, né? Que explode e tudo. Ou ele fala de arte do Deidara, não lembro. E eu, caralho, mano. O que esses caras tão falando? Essas bandas de nerds, parça. Aí eu comecei a assistir, mano. Comecei a assistir e viciei no bagulho. Eu não terminei Naruto, mas, tipo, tô na Guerra Ninja lá. Já sente tudo o que vai acontecer, mano. Aí me desanimou, parça. Mas o Chikamara é um dos que eu mais gosto, parça. Isso aí é moço. Ó, aqui é tipo uma picareta, tá ligado? Escrito garimpeiro, que é um som meu. Aí aqui tem... Isso aqui é a marca da maldição do Sasuke. Sim. Eu achei que era um cogumelo aí, tá ligado? Eu falei, caralho, o cara tá... É, isso aí, Chikamara. Eu achei que era um cogumelo. Chegou nesse ponto, tá ligado? É uma picareta. Cê é louco, né? Cê tá maluco. Não curto coisas ilícitas, não. Eita porra. Cara, eita porra, caiu. Ó, como caiu aqui, ó. É. Na hora que caiu, eu já vou aproveitar pra mostrar, parça. Pega a visão. Caralho, você fez o 2-Wall, mano. Fiz 2-Wall porque eu sou louco pela 2-Wall, parça. Caralho, que foda. Eu tinha uma camisa da 2-Wall, mano. Porra. E, mano, e os dois me dão, né? O 2-Wall, o Scoop e o Daz, né, mano? Quer dizer, tipo, os dois fazendo som junto, né? Eu vi que eles tretaram, mano, esses dias aí no YouTube, mano. Caralho. Apareceu um vídeo lá pra mim recomendado do Daz falando dele lá. Só que eu nem peguei a visão, não, mano. Tipo, nem vi o vídeo. Caralho, mano. Mas eu achei nada a ver os dois tretaram, mano. É, os caras, pô, juntão, tá ligado, mano? Você é louco. Gostava muito da 2-Wall, mano. Também foi um dos começos meus no rap, foi por causa deles, tá ligado? Foi tudo essa parada, mano. YouTube, pá, tá ligado? Porque eu sei mexer muito barato de tecnologia por causa do YouTube, mano. Tinha canal no YouTube, tá ligado? De Minecraft, essas paradas, mano. Tinha canal de game, assim, ó. O nome era iFox, raposinho, tá ligado? Os bagulhos assim, mano. Mano, eu já tive muito nome, parço. Muito nome, muito nome, muito, muito. Tanto que eu era 7x há dois tempos atrás aí, tá ligado? Só que já mudei de novo. Cara, o cara é tipo, tá sendo procurado, tá ligado? E tá mudando drama toda hora. Mano, é que, sei lá, parço. Eu enjoo outro bagulho, tá ligado? Aí, porra, não dá. Era raposo. Aí, foi pra Raposinha, depois pra Fox, depois pra Tim Martins, tá ligado? Aí, teve... Teve o... Quando eu comecei a fazer música mesmo, virou Ludac. Aí, do Ludac foi pra Yankee, tá ligado? E, tipo, depois disso eu meio que parei, tá ligado? Não mexi mais. Entendeu? Só que aí, eu fui começar... Comecei a ser reconhecido como Tigas. Tigas, Tigas, Tigas. Aí, eu parei de fazer essas paradas de YouTube, mano. E comecei a sair do quarto, tá ligado? Viver mais o mundo, pra sair, beber, pra curtir, mano. Entendeu? E pegou o Tigas, parço. Todo mundo me conhecia por Tigas. Tigas, Tigas. E eu achei o nome muito louco. Aí, ficou Tigas, tá ligado? Sim. Só que... A história que fudeu tudo foi porque o Thiago Ventura acabou com a minha carreira, parço. Acabou com a minha carreira. Ele acabou, parço. Se eu tinha uma carreira, acabou a Lívia. Caralho, foi incrível. Porque só existia eu de Tigas na face do universo. Não, minto. Tinha eu e mais um mano também daqui de Guarulhos que tinham Tigas, tá ligado? Só que era nós, mano. Só nós dois. Aí surgiu o stand-up lá do Tigas 300. Eu nunca assisti esse vídeo porque eu tenho ódio, mano. Eu nunca vi esse stand-up. Nunca vi. Não sei. O povo vem e fala Ah, fala 300. Eu não sei o que fala 300. Tenho raiva de quem fala. E se vir falar perto de mim eu vou ficar puto, mano. Fico chucro, velho. Não dá, mano. Bagulho chato. Aí eu mudei. E foi por isso que eu mudei pra sete igas, tá ligado? O sete é como se fosse um T mesmo, mano. Porque o sete é tipo... Tá ligado? Parece um T, pá. Aí eu só mudei pra tipo... Que se você pesquis... Antes você pesquisava no YouTube Tigas era só eu, mano. Sim. Hoje em dia se você pesquisa Tigas normal só dá fala 300. Sim. Aí eu mudei pra sete igas só que tipo, sete igas é muito feio. Aí eu voltei pro Tigas com dois S. Justo. Já era, mano. Vapo, tá ligado? Pouco. Show, show, né? Show, mano. É isso. Muita fé. Tigas, vai finalizando a sua conversa, meu parceiro. O que que vai ser do Tigas futuramente? A real é que nem eu sei, viado. Lá pro reto. Não esperem nada. E eu espero que vocês entendam. Porque... Sei lá, mano. A gente tá em evolução. A gente tá em constante mudança, mano. Se eu falar um bagulho hoje e amanhã acordar em outra vibe vai ser o Tigas de amanhã, mano. Por isso que eu não prometo... Tipo, tento não prometer nada, pá. Que nem... Ah, um tempo atrás eu tava... Ó, lancei coach freestyle, tá ligado? É um som com o Caio Lucas e com o Daddy Shark, mano. Dois monstros. Só que já é um som que eu não quero mais escutar na minha vida, velho. Porque eu falo muita bosta, cuzão. Cacote no codre. Armamento mais que irã. Não dou bola pra piranha. Que me fala que é minha fã. Tá ligado? Eu já saí dessa... Eu já saí dessa vibe, tá ligado? Agora eu tô querendo fazer uns bagulho mais lírica, velho. Eu quero escrever, tá ligado? Acho que tudo tem a sua vibe, mano. Às vezes você vai fazer um som que eu vou falar merda mesmo, tá ligado? Porque é aquilo que o beat chama. É aquilo que... É a proposta do som, eu falo a bosta. Entendeu? Só que eu tô querendo fazer de um jeito mais... Tá ligado? Por isso que eu uso o JP também como referência, parça. Minhas inspirações são muito meus amigos, tá ligado? E eu vendo esse moleque, parça, eu vejo que tipo... Eu posso fazer um trap sem falar... Vadia. Sem falar puta, tá ligado? Sem falar... Mano, dá pra fazer o bagulho, parça. E ficar bom, mano. E tocar num lugar onde toca a música falando vadia. Tá ligado? Sim. Não preciso diminuir, tá ligado? Sei lá, mano. Dá pra ter o mesmo sentido, só que com palavras diferentes. Mas é tipo... Não, nem isso, mano. Não é chatão explícito. Dá pra usar um... Dá pra usar um beat no melody, tá ligado? E você... Colocar linha naquilo, tá ligado? Colocar sentido nisso. Você... Cantar um bagulho que tipo... Não seja coisa em vão, tá ligado? Você botar uma linha ali que talvez o povo escute e fale... Caralho, mano. O bagulho tá à frente, tá ligado? O JP mesmo, parça. O maluco, pra mim, não desperdiçaria, mano. Toda linha dele é uma referência, tá ligado? Por mais que ele faça som também que ele fala de viviês, tá ligado? Os bagulho, tá ligado? De rolê, comendo a Julieta, os bagulhos assim, parça. Eu acho o moleque foda, mano. Pô, da hora, meu parça. E é isso, parça. Não esperem nada de mim. Que for pra ser, vai ser, tá ligado? Muita fé. Pô, da hora. Tigas, obrigado por você ter aceitado o convite de verdade. Pô, é uma honra poder estar falando com você. Eu que agradeço. E, pô, como que as palavras finais é sua? Como que o pessoal pode encontrar você, meu parceiro? Primeiramente, queria agradecer o convite de novo, tá ligado? Agradecer também, tá ligado? Tudo, parça. Agradecer esse papo, mano. Achei muito, muito foda. Eu sempre que tá no podcast, mano. Muito obrigado. Que isso, meu parceiro. E, parça, quem quiser me achar aí, mano, só jogar no YouTube, tá ligado? Tigas com dois S, né? T-I-A-T-I-G-A-S-S No Instagram tem... É Goatigas, tá ligado? Goat, Goat G-O-A-T-I-A-G-S-S Twitter, minha mafita, Goatigas E muita fé, família. Escutem muito, tá ligado? Compartilhem. E é isso. Queria também mandar um beijo pra minha mãe, porque minha mãe é zica, parça. Eu amo minha mãe. Da hora. Minha família. Meus parceiros. Em breve aí, ó, tá jogando... Tá me ouvindo? Tô, tô te ouvindo, tô te ouvindo. Queria mandar um salve pra todo mundo aí que me escuta, parça. Todo mundo que tá presente na minha vida. Eu não vou citar cada um, porque é muita pessoa, parça. Cês tão ligado que cês tão no My Hair. Ó, Tchik bonitinho. Demorou? Então é isso, meus amigos. Finalizando aqui... Muita fé, parça. Mas... Esse momento... Esse momento sentimental do Tigas. A gente finalizando aqui esse episódio sentimental. Carinhoso, carinhoso. Muita fé, filho. E daqui a pouco, queria deixar claro que, ó, futebol daqui a pouco, parça. Você tá... Puta, que bagulho já tinha que ser ao vivo, mano. Ao vivo eu ia falar, família, futebol. Mas aí, vai ter futebol daqui a pouco, parça. Então não posso amelar. É isso. Então é isso, meus amigos. Finalizando aqui, mais um episódio do Prosa Sem Nexo. O podcast mais sem nexo de Guarulhos. Isso eu posso afirmar pra você. Lembrando, curta, comente, compartilhe. Se inscreva no canal. Isso é muito importante para a gente. Lembrando que estamos disponíveis no Spotify, Deezer, Google Podcast, tá? Se você não tiver tempo para ver essa conversa completa, aqui a gente tem o nosso canal de cortes, tá? Como, por exemplo, quem é do Pimentas? Toma em quadro até no Inglaterra. É, isso é verdade, meu parceiro. Pimentas aqui. Rapaziadinha naquele jeito, certo? Ou como o Sout foi... Pimentas maior que aqui. Pimentas maior que Irã, tá? Pimentas é zica. Ou como, por exemplo... Quero ver peitar. Cola no Pimenta. Vocês não colam, né? Desculpa, desculpa. Pode continuar. Tudo bem. Ou como, por exemplo... Pô, como o Sout conseguiu ser um dos beatmakers iniciais do projeto da Pineapple. Então, os melhores assuntos vão estar no canal de cortes, tá, rapaziada? Então é isso, meus amigos. Tigas, obrigado novamente por você aceitar o convite. Valeu mesmo essa conversa, certo? Só agradece, irmão. Tamo junto. É nóis. Então é isso, meus amigos. Finalizando aqui mais um episódio do Pró-Sem-Nexo. Um podcast mais sem nexo de Guarulhos. Isto eu posso filmar pra você. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Tamo junto. E falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho